Eu quero que vocês prestem muita atenção Porque ela toca muito fundo no meu coração No coração de toda essa rapaziada Espero que toque fundo no coração de vocês Aí de casa Vamos mais Onde notícias do mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir Sem ter planos Melhor ainda é poder voltar Quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega e na estação Tem gente que chega pra ficar E tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida Como essa música diz Música de Milton Nascimento Encontros e despedidas A vida é um trem Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não sabe A gente nasce, a gente não traz nada A gente morre, a gente não leva nada Nesse intervalo entre nascer e morrer Brigamos por coisas que a gente não trouxe E por coisas que a gente não vai levar Tenha mais amor, homem próximo Dê a mão, diga que ama seu pai Diga que ama sua mãe Hoje, porque amanhã pode ser tarde Pará-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Obrigado Nova Metrô, obrigado a todos os online, ouvintes online da Nova Metrô Um beijo no coração, até a próxima, fiquem com Deus, valeu!